Música Queridos amigos e irmãos, O Papa Francisco, diversas vezes, em seus discursos, fala das doenças que atingem o espírito do cristão. Entre elas, algumas vezes ele falou da doença do Alzheimer espiritual. O que entender com esta definição? Quem teve um contato mais frequente com os doentes sabe que doença terrível é a do Alzheimer. Na perda da memória e da consciência de si. Esta patologia leva à perda da própria identidade e da compreensão da realidade. Se estas são as consequências da doença física, a do espírito faz perder, ao invés, a memória da salvação. A categoria da memória é fundamental, tanto para a experiência de Israel, quanto para a nossa vida cristã. Fazer memória dos grandes eventos da história da salvação. Pensemos somente na Páscoa, a grande celebração da libertação por parte de Deus, do seu povo, da escravidão do Egito. Quando se perde a consciência e o contato com a história da salvação, começam os problemas. Por que? A atenção do homem é posta sobre o aqui e sobre o hoje, esquecendo muitas vezes que Deus nunca deixou de nos amar, de nos acompanhar, de nos sustentar. Quando Moisés pergunta a Deus como deverá apresentá-lo aos seus irmãos, quando lhes perguntarão o nome da divindade que o enviou a eles, Moisés respondeu, O Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre e assim serei lembrado de geração em geração. Lembrar, logo depois da revelação do seu nome, a história da salvação e os nomes dos patriarcas, é a confirmação que o nome revelado por Deus é aquele da sua fidelidade. O povo eleito não deverá ter medo, porque aquele mesmo Deus que chamou Abraão, que conduziu Jacó a ser Israel e que deu a descendência através de Isaac, é o mesmo Deus que o libertará da escravidão do Egito. Nesta revelação, então, encontramos a categoria da memória que permanece válida também e sobretudo para nós. A fidelidade de Deus, que se revela no dom da vida e do seu amor, é testemunhada também nas diversas etapas da nossa história pessoal. Ele é aquele Deus que não deixa e nunca deixará de nos amar. Esta é a memória que guia a nossa vida e que é fundamento da nossa perseverança, que não nos faz perder a bússola da nossa vida espiritual. De fato, como uma bússola funciona através de uma agulha magnética direcionada para o norte, assim, aquela orienta o nosso caminho espiritual. É orientada pela memória do amor de Deus, a qual, nos momentos de maior dificuldade, nos reconduz a fé nele. O perigo chega na hora em que ficamos doentes de Alzheimer espiritual. Isto é, quando a nossa atenção é simplesmente posta sobre aquela etapa certinha da nossa vida que estamos vivendo, esquecendo-nos das experiências anteriores do amor de Deus, tornando aquele segmento um absoluto. Esta é a doença do Alzheimer, que nos leva a perder as raízes da nossa fé e, por isso, do nosso vigor espiritual. O modelo desta doença o encontramos no texto bíblico dos números, onde Israel aparece fortemente doente de Alzheimer a tal ponto que começa a murmurar contra aquele Deus que o conduziu no caminho do deserto, libertando-o da escravidão do Egito. Seria bom ler o livro dos números, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Este é um dos tantos episódios onde o povo de Israel, esquecendo-se daquilo que o Senhor tinha realizado para salvá-lo da opressão estrangeira, murmura contra ele. Quantos sinais tinham testemunhado do amor de Deus atencioso e fiel? O grande milagre da passagem do Mar Vermelho, a coluna de fogo que abria o caminho do povo, o dom das codornizes, o dom do maná e assim por diante. Todavia, estes acontecimentos não tinham acontecido em outras épocas ao ponto de levar o próprio povo a duvidar. Esta experiência devia estar bem viva, enraizada no povo de Israel. Todavia, diante das primeiras dificuldades, O povo cansado pela viagem perde logo a memória da salvação e começa a murmurar contra Deus. O povo começa, pois, a lamentar-se violentamente contra o Senhor ao ponto de irritá-lo. A tradução seria Fumaram as narinas de seu nariz. Israel está tão preocupado com o seu próprio interesse que continua no seu lamento, fixado na necessidade do momento. Esquece o que o oprimia na escravidão, até chega a relembrar o nada que pensa de ter deixado lá no Egito. Por isso, a doença do Alzheimer espiritual faz perder a memória dos prodígios que Deus realizou na nossa vida e nos afunda nas dificuldades do presente, levantando-nos a murmurar contra o Senhor e contra o próximo. De fato, o texto lembra que Israel começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Não é só uma lamentação contra o Senhor, mas contra tudo e todos. A queixa e a murmuração é a crítica que nasce do desejo de autonomia, de pensar que lemos, que entendemos a realidade melhor do que Deus. O povo de Israel pensava de ler melhor que o Senhor naquela situação de necessidade no deserto, perguntando-se por que tinha sido libertado do Egito para depois ser conduzido à morte. Por que fazer todo aquele percurso para conseguir o mesmo resultado? É a dificuldade de um caminho onde o pão e a água começam a faltar. O povo é tão doente de Alzheimer que despreza qualquer dom de Deus, até o maná que os tinha alimentado até aquele momento. Por isso, aqui temos também uma forma de rejeição da obra do Senhor. Ele, então, permite uma prova ainda maior. Não para castigar Israel, mas para que possa recuperar a memória e fazer com que o povo tome consciência que Deus sabe muito bem aquilo que faz e que só a salvação que vem dEle pode, de fato, salvar e guiar, entregando a si o verdadeiro sentido das provações da nossa vida. Não só nas expectativas ou as forças humanas a salvar Israel, não nos projetos ou seus pensamentos, mas só nas cobras venenosas enviadas por Deus que levam o povo a reconhecer o próprio pecado de soberba. Este povo, de fato, agora depois volta até Moisés para admitir, para reconhecer o próprio erro e pedir a sua intercessão. O homem, no limite do sofrimento e da morte, é posto diante do seu ser criatura. da necessidade do encontro com Deus. Assim, a prova das serpentes venenosas é permitida por Deus para que o povo possa voltar a Ele com todo o coração. Assim, também, algumas páginas da nossa vida podem parecer quase um ponto sem retorno, enquanto que depois se revelam uma experiência onde o Senhor nos mostra a novidade do seu amor em algo de novo. É como a semente que para germinar na planta deve morrer na terra. Toda vez que o Senhor nos pede de morrer a nós mesmos, é para fazer crescer, não para desprezar ou aniquilar a planta da sua graça. Eis, então, o sinal que Deus coloca nas mãos de Moisés. O sinal da serpente de bronze, por cuja visão é oferecida a salvação àqueles que tinham sido mordidos com veneno pelas serpentes. Clara prefiguração daquele dom definitivo, no mais simples sinal que é a cruz de Cristo. Definimos, assim, a doença do Alzheimer espiritual, que enfraquece a memória da graça de Deus, que absolutiza o nosso olhar de fé, afundando numa situação particular, muitas vezes de dificuldade, e que destrói todo o bem e o amor que o Senhor realizou na nossa vida, impedindo de olhar para o futuro com esperança e confiança. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.